Incêndio destrói parte de uma casa no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O fogo teria sido provocado por conta de um curto circuito. As imagens feitas por um morador mostram o fogo destruindo parte desta casa na rua São Nicolau, no Terra Nova 2, Zona Norte de Manaus. O local era dividido em kitnets e pelo menos cinco famílias foram prejudicadas. Dona Maria da Conceição, de 60 anos, estava sozinha em casa quando o incêndio começou. Eu acho que nem roupa eu tenho mais ali, tudo queimado. A moradia da Dona Maria no conjunto de casas, que por sinal é bastante humilde, foi muito afetada. A gente acompanha a estrutura da casa está comprometida. Lá em cima, a madeira que sustenta o telhado também está prestes a desabar. E o forro já não existe mais. O corpo de bombeiros chegou a controlar o fogo, mas boa parte dos objetos das vítimas foi perdida. Segundo os moradores, um curto circuito seria a causa do incêndio. E muita gente ainda tenta recuperar os prejuízos causados pelos ventos de 65 km por hora da última terça-feira. Esse tipo de situação pode se repetir nesse período do ano e é possível evitar os acidentes graves. Em situações de perigo, boa parte da população não sabe como agir. Desprevenido, uma ventania, o que faz? Só pedir a proteção de Deus mesmo, né? Dona Virginia foi pega de surpresa com o temporal desta semana. O telhado da casa voou e no outro dia, ela gastou mais de 600 reais para fazer o reparo. Até hoje eu estou abalada. Eu não só pensava em mim, pensava no meu netinho que tinha dois meses, pensava nos outros, né, também. E nos meus vizinhos, tudo correndo para a rua. Foi incrível, foi horrível. A cozinheira não foi a única que teve prejuízos aqui na capital. Na noite da última terça-feira, o corpo de bombeiros e a defesa civil registraram mais de 100 ocorrências. Os principais casos foram de destalhamento de casas e tombamento de postes e árvores como essa aqui. Nenhuma vítima fatal foi registrada. Mas como situações como essa podem se repetir nessa época do ano, é preciso ficar atento e tomar alguns cuidados. Essa mulher se escondeu com os filhos debaixo da cama, quando as telhas começaram a voar. Na agonia, foi a única solução que encontrou. E a senhora sabia como agir numa situação como essa? Nunca passei por uma situação dessa. E agora, se isso se repetir? Agora eu não sei nem o que eu faço, porque eu tive um prejuízo muito. Mas foi em casa mesmo com meus filhos. Bem material não me importa não. A atitude de Luciana não foi a ideal. Quando a casa estiver em risco, é melhor sair e procurar um lugar seguro para se proteger. Mas, longe de postes e árvores, eles podem cair e atrair raios. Não ficar em local aberto. O raio procura o primeiro contato com a terra. E esse primeiro contato pode ser a pessoa. Então, ela procura o local abrigado, construções adequadas e seguras. Se com a ventania, fios de alta tensão forem arrancados, é bom manter distância. Você pode tomar um choque e até morrer. Dentro de casa, é recomendado também desligar os aparelhos eletrônicos. Esse sistema, quando oficial, ele tem suas proteções. Mas não custa nada, se é intensidade grande de raios, de relâmpagos, desligar na tomada. É uma segurança, pouco mais. Em condições normais, não deveria queimar. Mas não custa, desligue, aguarde que elas, descargas passarem e religue seus equipamentos. Se você tomar as medidas de segurança, mas ainda precisar da ajuda dos bombeiros, é só ligar 193. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, a parcialmente nublado. Mínima de 27, máxima de 36 graus. Em Beruri, Itacoatiara e Barcelos, o tempo também será nublado, a parcialmente nublado. Agora o trânsito, vamos saber como está a volta para casa nesta sexta-feira, início de noite, com a repórter Larissa Santiago. Larissa. Olá, Marcela. Hoje, nossa equipe veio aqui para o cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Leonardo Malcher. Com certeza, duas vias muito movimentadas aqui do centro da capital amazonense. E nesse horário não é diferente, né? Sexta-feira, bastante movimentado. Mas o fluxo está mais intenso no sentido centro-bairro que bairro centro. Vários ônibus aqui preenchem as ruas do centro da cidade. Então, quem puder evitar esse trecho aqui, está fluindo, mas certamente vai encontrar um pouquinho de retenção aí no meio do caminho. Volto com você, Marcela. Obrigada, Larissa Santiago. Hoje, na segunda reportagem especial sobre desenvolvimento sustentável no Médio Juruá, os repórteres Amaral Augusto e Gato Júnior vão mostrar as mudanças na vida de quem depende do extrativismo e a pesca noturna de um dos maiores peixes de água doce do mundo, o pirarucu. Ao som do coquinho murumuru, o extrativismo na comunidade Boa Vista experimenta novidades. Antes, o que a gente fazia era cortar, né? Tinha raiva porque um bicho tinha muito espinho e a gente tinha raiva. Hoje não, hoje já faz mais isso. A gente apotreve ele porque ele tem um valor muito grande. Esta já é a segunda safra. Trezentas latas de coco sequinho enchem a estufa. Em breve, o bolso também vai ficar cheio. O produto é vendido para indústrias de cosméticos e rende ao ribeirinho do Juruá pelo menos sete reais por lata. A vida do seringueiro também ficou mais fácil. Borracha assim defumada vale ouro. Quanto, 60? Deu 64,40. Eu trabalho menos e ganho mais. Da frente, consegui a vida agora, né? Da frente. Na época dos barcos de comércio, os regatões, o produto era mixaria e o seringueiro ainda ficava devendo. São José, eu estou avisando que o seu manel já fez as compras dele, então eu estou em paz e ele já vai. Mas não foi só isso que mudou nas margens do rio mais cheio de curvas do mundo. Na comunidade São Raimundo, reserva extrativista do médio Juruá, a pesca do pirarucu ganhou técnicas e só é feita uma vez por ano. Um mutirão se prepara para o grande dia. Cada um com sua função. Enquanto o acampamento é montado, as redes são distribuídas. Homens e mulheres se revezam nos trabalhos. Mas hoje, com acesso à educação, essas pessoas podem ser protagonistas do seu futuro e de um futuro muito promissor. E fazendo isso sem destruir a natureza. Nesta parte do Juruá, o manejo do pirarucu é feito durante a noite. Isso garante menos estresse ao pescado e condições perfeitas para o manuseio da carne, que não pode ficar exposta por muito tempo. O mais interessante é que ano passado, em uma semana, a comunidade conseguiu gerar mais de 60 mil reais de renda. Que isso, para uma comunidade extrativista, é um valor bastante considerado. Isso é maior do que a safra inteira de todos os outros produtos extrativistas que a comunidade produziu. Logo escurece. Redes no lago e força para embarcar o gigante. Os comunitários calculam que no lago Manarian existam pelo menos 2 mil pirarucus. Esse aqui é um dos 114 do plano de manejo que vão ser retirados esse ano. Cerca de 8 toneladas. Nós costumamos tirar 136 pirarucu. Isso significa quanto em reais para a sua família? Rapaz, para a minha família é um bar de 1.600 reais. Já ajuda? Ajuda, sim. O que o senhor já fez no ano passado com esse dinheiro? Rapaz, eu comprei um rancho bom para a minha família e uma televisão para a minha esposa. Em seis horas de pescaria, mais de 70 peixes são retirados do lago. À medida que eles chegam ao acampamento, começa o trabalho de medição, limpeza e colocação do lacre do Ibama, que certifica o produto de área de manejo. Um trabalho intenso e orquestrado que segue pela madrugada. A pesca do pirarucu é proibida por lei, mas neste caso o Ibama permite o manejo. Depois que os ribeirinhos aderiram ao sistema, observaram o aumento dos pirarucus na natureza. E o tamanho dos peixes no Manarian é um dos maiores. Em média, 1,70 m. Parte do pescado é vendida em Karawari, a cidade mais próxima. Este ano, a pescaria deve render em média 2 mil reais para cada família. Dessa maneira, o Juruá continua verde. Floresta e rio conservados, protegidos por quem reaprendeu a lidar com a natureza, respeitar o tempo e fazer dele um aliado fundamental no desenvolvimento sustentável. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.